Cara dela, me ferrei, amigos e amigas, Estevão Ferreira. Para a boca. Top 3 famosos que você já beijou. Só os mais mais, só os... As, ois. As ou ois. As ou ois, você fica aberta. Eu tenho que ficar parada. Aí me ferram, né? Vou pôr mesmo, gostou, tá gostado. Dinho. Ney. E Nilo. Nilo? Nilo, Nilo? É. É o Nilo? O Nilo. É Nilo. Nilo. A 3.